Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal Culinária Fácil. Hoje eu vou ensinar para vocês, vou dar uma receita para vocês de sobrecoxa de frango cigana. Essa receita eu aprendi faz muitos anos, eu ainda morava no Brasil, estou aqui já faz 23 anos e sempre que eu faço meus filhos adoram essa receita. É super prática, super fácil, coisa super, muito fácil que vocês tenham em casa. E então eu vou falar para vocês, vocês vão precisar de uma cebola inteira cortada em rodelas, frango a quantidade que você precisar. Aqui eu coloquei acho que umas 5, mas eu cortei no meio porque elas eram muito grandes. Eu vou usar óleo, só que eu uso esse óleo de coco porque eu estou usando só óleo de coco aqui em casa, mas você pode usar qualquer um. E eu vou usar um pouco de turmeric, isso aqui é curcuma, tem outro nome aí no Brasil, mas vocês sabem, é esse negócio dessa cor aqui, esqueci o nome agora. E isso aqui é bom para a saúde, então além de dar uma cor, é bom para a saúde e eu uso pouco, tá bom? Então vamos lá, agora eu vou fritar a cebola, só um momento. Então agora eu vou colocar o óleo, eu vou colocar uma colher. Vou ligar o fogo. Vou colocar uma colher de sopa mais ou menos. Eu não gosto de usar muito óleo também. Então esse aqui é óleo de coco. Agora eu vou deixar desmanchar um pouco, né, que ele está sólido porque aqui está frio. Eu também gosto muito de usar esse tempero aqui que eu que fiz. É alho batido no liquidificador com um pouquinho de sal. E eu geralmente eu coloco sal do... Que sal do Himalaia, né? Mas esse aqui acho que é sal marinho. É. O do Himalaia é mais cor de rosa. Esse aqui acho que é o sal marinho. Então o tempero é a quantidade que você gosta, né? Aqui é uma colher de sopa, mais ou menos. Eu vou colocar também a cebola. Eu vou deixar ela fritar até ela ficar transparente. Eu vou deixar ela fritar até ela ficar transparente. Então, o diferencial desse prato, desse frango, é que ele vai bastante cebola, né? Então eu coloquei uma cebola bem grande aqui. E estou deixando fritar mais. Deixar ela ficar mais transparente. Às vezes até queima um pouquinho para caramelar um pouco. Fica bem legal. Fica bem legal. A nutrição já está quase transparente. O segredo também é quanto mais tempo você afogar, né? Essa cebolinha, essa cebola aqui. Porque o frango vai ficar mais gostoso. Agora eu venho com o frango. Vou colocar aqui. Dê uma mexida boa nele. E a cebola solta um pouco de água. O frango também vai soltar um pouco. Mas você vai ter que ter um pouco de água. Eu vou colocar... Duas medidas lindas dessa aqui. Um meio copo de água, mais ou menos. Se você colocar muito, o teu frango não vai ficar legal. Agora eu vou colocar a páprica, né? Páprica? Ah, agora eu esqueci o nome disso. Será que isso é páprica, né? Caramba! Turmeric. Eu acho que não é páprica, não. Eu acho que é páprica, é o vermelho, né? Esse aqui tem outro, não tem o nome. Eu vou pôr um pouco. Não vou pôr muito, não. Olha, você vê que ficou um pouquinho a água, tá vendo? Agora eu vou fechar a panela. E daí eu vou deixar... Quando ela começar a pressão, eu vou deixar por mais uns dez minutinhos, oito minutos, mais ou menos. E aí eu vou abrir pra ver. Porque como tem pouca água, é bom ficar prestando atenção, né? Pra ver se não vai queimar. Então, agora, começou a pressão. Então, eu vou esperar oito minutos. Vou abrir a panela e depois eu vejo o que que aconteceu. Faz oito minutos agora, eu tirei a panela, deixei um pouquinho aqui do lado. E pra acompanhar esse frango, eu não vou comer arroz. Eu vou fritar aqui uns batatas doces em rodela. Vou pôr um pouco de manteiga. Vou dar só uma dourada. Isso aqui é... Claro que não tem nada a ver com essa receita aí. É só porque eu quero comer com... Com essa batata. Batata doce é bom, porque ela tem um carboidrato bom, né? Então, a gente come com arroz, com macarrão. Vou dar uma sentadinha com cebola, com cebola. Ah, e o nome do tempero é açafrão, né? Açafrão ou cúrcuma. Olha, oito minutos foi muito pouco, tá vendo? Então, eu vou deixar mais um pouco lá. E olha como juntou água. Você viu só o pouquinho que eu coloquei? Juntou bastante água. Vou deixar secar até um pouco aqui. Então, olha agora sim. Agora, ele tá cozido, tá bem macio. Se eu deixar mais, ele vai se desmanchar. Eu deixei mais uns cinco minutos, mais ou menos. Secou um pouco a água, né? Como vocês estão vendo. E agora eu vou pôr no prato ali, pra vocês verem o resultado final. Olha aqui como ficou. Tá quentinho. E é isso. Eu espero que vocês gostem. Franco cigano. Tá bom? Um beijo. Obrigada. Assinem meu canal, Culinária Fácil. Baelita Oliveira. Deem um like. Deem sugestões também de receita. Se vocês tiverem alguma receita que vocês têm vontade de ter. E é isso, gente. Agora eu vou comer. Um beijo grande. Um beijo grande pra todos aí. Deixa eu ver como tá aqui. Um beijo grande. Tchau. Tchau.